Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então é dia de falarmos sobre a Vibra Energia, agora código VBBR3, que só hoje já subiu cerca de 0,96% e o que mais está chamando a nossa atenção é a recomendação de compra forte de 14 analistas, colocando um preço-alvo médio na ordem de R$ 26,76. Hoje ela está custando aqui aproximadamente R$ 23,23, o que traria aqui aproximadamente um aumento de cerca de 25% a 30% no médio prazo, segundo esses analistas. Interessante saber que, até separei aqui uma apresentação, que a Vibra, antiga BR distribuidora, ela vem ao longo do tempo se modernizando e mudando um pouco a forma com que ela atua no mercado. Aquilo que antigamente era só a parte de distribuição dos combustíveis e também atuação nos postos BR, bem como a parte de lubrificante, agora ela também já mira outros mercados de energia, como por exemplo, o biogás e também outras frentes, como painéis fotovoltaicos e energia limpa. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui na empresa, se você quer entender, quer colocar aí como pauta de estudo para investir ou simplesmente saber um pouco mais aqui desta empresa. Interessante que hoje ela já tem uma atuação em mais de 8.400 postos, são 30 milhões de clientes, é uma empresa bilionária na questão de faturamento, 38% do combustível utilizado no Brasil passa por ela e 6 em cada 10 voos comerciais utilizam aqui o sistema de abastecimento gerido pela Vibra. Tanto é que quando você está lá no aeroporto, se você olhar pela janelinha de fora, você vai ver lá os caminhões da própria Vibra abastecendo lá os aviões, isso é bem interessante. Então aqui ela até comenta, rede de postos, aviação e vende também direto para outras empresas, gasolina, diesel, etanol, GNV, lubrificantes, gás e outras também fontes de energia e produtos. Interessante também ver como que ela está posicionada no Brasil inteiro. Então ela tem diversas instalações ao longo do Brasil, distribuição de combustível e instalações de abastecimento nos principais aeroportos do país. Sim, ela atua de uma forma muito bem verticalizada, aumentando bem aqui o seu volume, ela até sofreu um pouco aqui na questão pré-pandemia, agora já retoma os níveis normais aqui de aproximadamente 2020, o que também é bem interessante. Só uma notícia que acabou não agradando muitos é que veio aqui uma cisão da questão dos postos BR comandados pela própria Vibra. Parece aqui, de acordo com os noticiários, de forma que a gente pode ver aqui que termina o acordo ali entre Vibra e Petrobras. Não teve uma renovação de licença. Porém, a ação não sofreu tanto, tanto é que de uns meses para cá, ela só vem aumentando o seu preço. Saiu até mesmo aqui de R$13,00, conforme a gente pode observar aqui no gráfico. Então saiu aqui de aproximadamente R$13,00 e está subindo para aproximadamente R$24,00 e ainda com perspectiva de R$26,00. Não foi o caso aqui de afetar necessariamente o preço. Então, continuando aqui, a gente até pode observar outros noticiários também que reforçam o investimento em Vibra é a questão da divisão dos seus dividendos, pagando bons, generosos dividendos. Inclusive, até mesmo aqui, uma notícia recente, que ela fechou parceria com a Value, aquela plataforma de pagamentos automáticos em praças de pedágio para fazer gestão de frota. Muito interessante. É uma empresa com bastante olhar no futuro. Então a gente pode ver aqui qual que é o core business deles. Então a parte de distribuição de combustível, lubrificante, aviação, lojas de conveniência, fazer os trades aqui, principalmente de etanol. Alguns vetores de crescimento. Ela entende a produção de gás natural e biometano, tanto on-grid quanto off-grid. Ou seja, produzir tanto no local de distribuição quanto também canalizá-lo e ou transportar por caminhão para outros locais. Autoprodução de geração distribuída de energia, carregamento de carros elétricos em redes de postos, enfim. E espaços de menores investimentos, produção de combustível com base em fóssil, geração em escala de distribuição de energia elétrica, infraestrutura de transporte e distribuição de gás. Mas tudo bem, vamos lá. Se você observar, olha só que interessante. Ela é uma empresa que está de olho na transição energética. Fato disso que ela está investindo em fontes de energia renovável, tanto eólico quanto também fotovoltaico. Ela até mesmo mostra aqui um pouco da sua gama de produto. Abertura de mercado no gás natural, uso de biocombustível, fontes renováveis e liberação de mercado. Dá só uma olhada aqui na sua estrutura. Se você for ver, olha, ela tem tanta parte dos transportes, parte de etanol, parte de lojas de conveniência, parte de energia renovável, parte de gás e parte de carregamento elétrico em redes de postos de combustível. Então veja que ela está assim bem verticalizada, bem distribuída. E aqui fala até um pouco sobre estas empresas que estão no seu portfólio. Inclusive eu até já passei por alguns postos de gasolina e vi esses tótens aqui de recarregamento de carro. A gente sabe que, por exemplo, tanto a GWM, a Great Wall, também a BYD, estão vendendo bastante carros e eles, como tem uma autonomia menor em estrada, eles precisam de abastecimento. Então está tendo muita necessidade desses tipos de abastecimento em postos, em redes de shopping e tudo mais. Eu estou achando interessante isso daqui. E outra coisa também que é importante é a parte de gás, pessoal. Isso daqui também vai ser combustível do futuro, principalmente biometano, onde você consegue, através de processos químicos, gerar gás de forma orgânica. Ela também mostra aqui um pouco da sua participação nessa Comerq Energia, que tem know-how tudo em energia limpa, fontes renováveis, diminuindo a pegada de carbono. Então veja que ela não está presa somente na questão da distribuição de combustível, lubrificante e aviação. Não, ela também está aqui na geração, a geração centralizada e distribuída. Hoje tem aqui, olha, de capacidade, tem mais de 1.100 megawatts por energia solar, 240 megawatts de energia eólica, pipeline de implantação para triplicar isso daqui, mais ou menos, ok? Alguns pontos aqui que ela mostra, né? Então são várias instalações em vários locais. Eu me lembro que eu estava passando pela pista e vi uma instalação da Vibra. Eu não me lembro muito bem onde era. Acho que era mais aqui, talvez aqui no sul de Minas, enfim. Mas eu percebi isso. E também os seus parques eólicos. Olha só que interessante, né? Então ela vem diversificando bastante o seu portfólio. Além disso, também tem novas instalações de usinas fotovoltaicas, fazendo até bastante instalações bem robustas, né? Com bastante potencial de geração de energia, tanto centralizada quanto distribuída, né? Distribuída está mais aqui. Parte de Minas Gerais, né? Então veja a quantidade de painéis que ela tem aqui para poder fazer isso. Então não se prenda só em analisar aquilo que era antes, né? A BR Distribuidoras, né? Não. Hoje a Vibra, né? V, B, B, R, 3, né? 3 aqui, né? Então você pode observar ela como uma empresa, sim, bem diferenciada na questão de portfólio e energia limpa, né? Parte de Lubrificantes, a gente já conhece muito bem. Redi do Brax de Lubrificantes, uma empresa muito conhecida em território nacional. Ela vai concorrer aqui muito próximo do grupo Cozã, com a Raizen, mas também mistura com outras empresas, né? Aqui mostra um pouco do portfólio dela, como que é a questão da sua participação acionária, né? Ou societária. Diversas frentes, diversas empresas, né? Trazendo bastante receita. Aqui um pouco do corpo, né? De organizacional da empresa, estrutura organizacional. E uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, que é bem interessante, né? Até mesmo pegando os próprios dados no RI, que eu fui buscar da empresa. É isso daqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos seus valuations, ó. Veja aqui, só nos últimos 12 meses, ela subiu de 50%, tá? Uma alta bem importante aí, né? Dividendos, ela ainda está bem modesta. O Barsi, ele sempre, vez por outra, ele fala, né, sobre a Vibra. Ele fala que hoje paga pouco dividendo, mas existe uma possibilidade de pagar ainda mais, tá? Inclusive, pegando esses 42 centavos aqui, nos últimos 12 meses, vai dar uma razão baixa. Mas ela já tem perspectivas para pagar um pouco mais. A máxima, 23,77. Cotação atual está bem próximo da máxima, ok? E a mínima, nas últimas 52 semanas, foi de 11,91 reais. Coloca aí qual que é o seu preço médio. Se você está mais para esse daqui, ou esse daqui no teto, né? Ok? E se você estiver também gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Veja, ela é uma empresa que participa do IBOV, até tem uma participação relevante, 1%. E é uma empresa com liquidez milionária, 226 milhões diário, com 100% de tag along. Não há desconto por hora, implícito, né? Porque o preço sobre valor patrimonial está 2, significa que você vai pagar o dobro do valor patrimonial. E o PL é um pouco esticado, quase no limite lá dos 15, né? De Benjamin Graham. Só que a parte de dívida está relativamente controlada, aqui abaixo de 1 e aqui abaixo de 3. A margem está um pouco espremida, tem que ver os CAPEX, né? Ou seja, investimento em longo prazo, para trazer mais receita agora, ok? Porém, o ROE está com dois dígitos. Então, veja aqui, tem meio que um sobe e desce aqui, né? Parte de eficiência está baixa, só que tem baixo endividamento e boa rentabilidade, crescendo o receito e crescendo o lucro, né? Então, aqui um ponto interessante para a gente observar meio que de perto. Não há especulação sobre o papel, porque tanto as taxas de tomador quanto doador estão bem baixas, do ponto de vista aqui do aluguel das ações, que pode influenciar diretamente nos preços. E quando a gente faz um cálculo de preço justo aqui, né? Nos dividendos, vamos pegar nos últimos cinco anos, até que ela é regular, né? Na questão de pagamento, 24 ainda não saiu, mas se a gente parar o mouse mais ou menos aqui, 1,30 mais ou menos, vamos ver quanto que seria o preço justo dela, né? Eu vou pegar aqui 1,3 dividido por 0,06, vai dar 21,66. Veja como esse preço é bem coerente, né? 21,66, observando hoje, na perspectiva de dividendos passados, que não é garantia de futuro, e aqui preço atual 23,24, e o mercado dizendo que, vou até colocar o calculador aqui do lado, que pode chegar até 26,76, com alta recomendação de compra. Hoje o preço 23,16. O que você acha? Você acha que faz sentido este preço aqui? Quando a gente olha no momento de entrada, até que a gente pode observar aqui que nos últimos períodos ela está passando, né? Ela já estourou aqui a questão da média móvel dos últimos 20 e dos últimos 50 períodos. Então, o momento de entrada, por enquanto, não está assim tão interessante. Já teve alguns meses atrás, quando ela caiu, e agora ela voltou acima do ponto médio aqui de entrada. Mas diz aí, você, o que você acha da Vibra? Coloca aí nos campos os comentários, não esquece de curtir e seguir a gente aí no canal. Até mais. Tchau, tchau.